Pouco a pouco Pouco a pouco Pouco a pouco Mais querido Pouco a pouco Mais amado Pouco a pouco Mais amado Nunca digas que não visita Nunca diga jamais Mais bendita São coisas del amor Bendita Tornas de coração Eu sonho ai no Para cantar Eu sonho ai no Para bailar E eu sonho ai no E eu sonho ai no Para bailar Pouco a pouco Mais querido Pouco a pouco Mais querido Pouco a pouco Mais amado A pedra do escambiador Estou dita de mim, amor Nunca diga que não visita Nunca diga jamais, vidita São coisas pelo amor, vidita Todas decorações Eu sonho ainda para cantar Eu sonho ainda para bailar Pouco, pouco a pouco me has querido Pouco a pouco me has amado Al final como has cambiado As coisas do meu amor Pouco, pouco a pouco me has querido Pouco a pouco me has amado Al final como has cambiado As coisas do meu amor